A Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública informa que as autoridades de saúde esperam começar a 20 de junho a aplicar um estudo de seroprevalência do Covid-19 no país em que num primeiro cenário pretendem testar cerca de 6 mil pessoas. O estudo de seroprevalência é que vai ter uma representatividade a nível nacional. Vai ser realizado em todos os conselhos do país, numa população de 10 a 80 anos. Portanto, é um projeto muito abrangente. Nós esperamos que pelo menos 20 de junho, por volta de 20 de junho, já a equipa possa estar no terreno para fazer essa colheita e também os testes. Pelo que a Maria da Luz Lima pede a colaboração da população. Aproveito o direito já para pedir à população também que seja solidária com este estudo e também possam fazer testes, porque nós queremos saber se houve circulação do vírus no país. Portanto, mesmo nas ilhas que ainda não têm identificado casos de Covid-19, é importante saber se houve circulação do vírus. É muito importante, por isso vamos querer implementar este estudo, que nos vai dar também algumas informações sobre características também sociais e econômicas das pessoas que tiveram contato com o vírus. Os testes submetidos serão os rápidos, o que normalmente são utilizados para a realização de estudos, acrescenta a presidente do INSP. Obrigado. Obrigado.